Desde que Fina Estampa voltou ao ar, uma dúvida tem deixado o público do horário nobre da Globo, com a pulga atrás da orelha. Quem é afinal o amante secreto com quem crou Marcelo Cerrado costumava se encontrar às escondidas de todos. No último capítulo da novela, exibido originalmente em 23 de março de 2012, os telespectadores aguardaram ansiosos pela revelação de quem seria o misterioso homem da tatuagem de escorfião no pé, com quem o mordomo de Teresa Cristina Cristiane Torlone passava suas noites. Mas ela simplesmente não aconteceu. Todos querem saber de quem é esse pezinho, hein? Mas eu não vou dizer, afirmou Crow para a câmera, após mais um encontro romântico com seu boy magia oculto. Agora trata de se vestir e sair de mansinho. Baltazar está para chegar daqui a pouco, e ele não pode te ver aqui. Baltazar ordenou o tio de Vanessa ao amante, descartando a hipótese amplamente considerada de que fosse Baltazar o tal afer. O público de fina estampa, porém, não comprou esta resolução aberta do mistério de Crow. E o autor da novela, Agnaldo Silva, teve que se retratar, alguns dias depois, do fim da trama. Em participação no programa Encontro com Fátima Bernardes, ele revelou que o amante de Crow era ninguém menos que Ferdinand Carlos Machado, capanga de Teresa Cristina. Agnaldo também explicou porque decidiu terminar sua história sem esta aguardada revelação. Ferdinand acabou se tornando um dos grandes vilões da novela, e eu achei que não pegava bem no Crow tem um amante, que era um dos vilões, admitiu. Ferdinand Carlos Machado